Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou ao vivo pelo Facebook, na minha página Bela da Vibolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vinda a mais uma live, que Papai do Céu venha abençoar a nossa noite com muito amor, muito carinho, muita sabedoria. Que vamos aprender uma com a outra, interagir uma com a outra, com muito amor, muito a paz. Seja bem-vinda. Então vamos aqui, ó. E esse bolo que eu estou fazendo nesse momento, foi um bolo no momento que eu não tinha esses ingredientes, que era o óleo, a margarina e o boi, ó. Eu quero pegar. Mãe, eu quero pegar água. Vai lá com ela, bebê. Não pode, bebê. Então eu vou esperar. Não, sei a câmera. Eu vou esperar a Isabela voltar. Coloca a mãozinha nele. Não está mais gelada? Vai, filho. Bela, vem a câmera aqui pra mim. Espera aí, gente. A Bela já vem. Tó, filho. Vem, Bela. Deixa ele ir. Pode deixar. A câmera já virou. Ó, então aqui, gente. Quatro ovos tem aqui. Eita, Jesus. Que isso. Pede licença. Aqui tem quatro ovos. E aqui tem um copo de açúcar. Tá? Eu vou bater até virar um crime. Vamos lá. 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 Luf. Vamos lá. Luf. Júlio. Luf. 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 A Roseliane falou. Quando você atrasa já ficou preocupada. Eu já quase fui dormir sem suas orações. Pô, amor. Gente, eu dormi, tô com muita dor de cabeça. E desfocou. desfocou tudo coloca ó minha linda você coloca aos poucos você dá uma batidinha ó um copo por enquanto de farinha de trigo vou colocar mais um copo ó avô eu sou do Rio Branco gostei muito da sua explicação parabéns você sempre assim não deixe ninguém pisar em cima de você gente a gente não pode eu aprendi eu não gosto desse negócio de humilhação não Deus me livre e guarde tem pessoas que só Jesus na misericórdia então eu poderia fazer um bolo gelado mas eu já lutei a forma já coloquei um copo vamos vamos ó a Suzy não é roubela que unha linda olha que não é minha só fala não é posti apesar que elas vão ver lá no canal ó vocês também podem fazer assim ó aos poucos vai mexendo gente eu acho que eu vou fazer de uma forma quadrada hein olha como rendeu eu acho que vou fazer um bolo gelado pra amanhã o que vocês acham meninas eu não vou conseguir mostrar o resultado hoje o que vocês acham pra mim fazer um bolo gelado com essa massa amanhã a Michelle Dutra falou vou fazer amanhã pra provar não dá diferença no sabor nada gata eu tenho um pedacinho ali vou mostrar pra vocês a Patrícia falou a Patrícia falou hoje quase perdi também estava no banho mandei mensagem pra sua mãe aí ela falou que estava na live vim vim liguei rapidinho ó gente gente então aqui eu coloquei quatro desculpa é meu Deus dois copos de trigo tá pode colocar chocolate nessa massa pode colocar gata gente eu acho eu acho que vai dar mais de dois bolos aqui então eu estou pensando de fazer na forma quadrada o que vocês acham a Kátia colocou a receita aqui nos comentários ai a Kátia é uma gata ó o que eu vou colocar é Kátia é Kátia ó Kátia obrigado gatona ó vou colocar um pouquinho de coco ó mãe a Patrícia eu coloquei até hoje está apaixonada pelo bolo que eu fiz ai ficou lindo né me apaixonei meu Deus gente não tem como né gente não se apaixonar pode colocar essência essência? pode pode pôr essência ó um amido de milho tá dois a Kátia falou como está rendendo vocês viram gente o emulsificante ajuda tá vou dar uma mexidinha aqui senão vai espirrar em mim eu estou achando que não vai caber ali não gente mãe essa Kátia falou é assim é só assim Bela você comprou ah você comprou é isso mesmo ó vamos bater gente que massa linda olha isso gente que linda mesmo Sandra Carvalho é a receita vai estar no canal do Youtube amanhã tá bom só que também vai estar aqui no grupo de receitas da Bíblia do Dócio aqui do Face gente o que eu vou usar eu vou usar um pouquinho de bicarbonato de sódio isso mesmo de bicarbonato de sódio então você vai usar na sua receitinha tá Paty vai dar certo vai dar certo mesmo se vocês usassem assim gente eu já esqueci de colocar é pôr royal e o emulsificante ele suporta ele deu todo o suporte que eu precisava eu não estraguei o meu bolo então eu vou colocar aqui ó um pouquinho como se fosse uma colherzinha de café bem rasinha ó de bicarbonato dá pra ver Bela? dá vou colocar na nossa receitinha a Rosa falou parabéns você é uma benção de Deus amém obrigada gatona vou fazer um bolo gelado tá gente eu resolvi fazer nessa quadradinha aqui ó se não tiver o bicarbonato coloca o fermento ou não precisa? gata é tipo assim eu tô mostrando a receita como se você não tivesse o pôr royal tá? mas se você quiser fazer com o pôr royal você pode também beijo amores amo vocês fica na paz do Senhor Jesus nunca se esqueça é no simples que Deus me capacita é no simples que Ele vai te capacitar tchau tchau beijo